Música Fala galera! Estou aqui para agradecer a todos vocês pela contribuição que vocês deram na Vaquinha e fizeram acontecer o primeiro episódio de André Matos, Maestro do Rock. O meu muito obrigado. Também estou aqui para lembrar vocês que tem mais três filmes para fazer. Então, se você nunca contribuiu, contribua. Se você já contribuiu, continue contribuindo. Eu vou dar três maneiras de que você pode nos ajudar a continuar a fazer esse legado, esse filme maravilhoso André Matos, Maestro do Rock. Vamos lá! Primeira maneira! O filme já está online. Então você, entrando no site que está aparecendo aqui embaixo da Road Crew e alugando o filme, você com certeza está nos ajudando aqui a continuar esse legado, a fazer mais os três filmes que restam para concluir a história do André Matos. Segunda maneira! Você pode contribuir comprando o nosso maravilhoso box, que ele tem o filme completo, cheio de bônus. Tem um livro de fotos que o pai do André fotografou. Caneca! Camiseta! E também o single da Life Goes On, somente no box. Esse single não será vendido separadamente. Então, adquira o nosso box aqui nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Terceira maneira! Claro! Na nossa vaquinha. O endereço está aparecendo aqui embaixo. É aquele que você já conhece. Se você não conhece, esse endereço aqui nos ajude. Seu nome estará lá nos créditos do filme. Se você já contribuiu, seu nome já apareceu no filme e vai aparecer nos outros três. Se você não contribuiu ainda, a partir de agora, o seu nome vai estar nos créditos, caso você possa contribuir com a gente. Então, vamos lá galera! Vocês têm três maneiras para ajudar a gente a continuar escrevendo essa história linda do André Matos. Muito obrigado! O André foi um namorado muito, muito especial para mim. Pelo momento que eu estava na minha vida, por ser ele, por ele ser como ele é, em algum grau, pensando agora, algumas reflexões que eu estou fazendo nesse instante, por estar entrando em contato com essa memória agora. Eu tinha me tornado VJ, meu pai é músico, então acaba que a gente tinha algumas coisas de maneiras diferentes, mas coisas em comum. Então, eu tinha essa familiaridade com entender o que é uma figura pública e uma figura privada, por causa do meu pai, e é óbvio que isso existia com o André. Eu entendo essa separação, ela é curiosa, é muito difícil, é muito raro alguém não ter essa separação. Eu, por exemplo, não tenho, mas eu via no André. Não é que é um outro André, é o mesmo André, mas são situações diferentes. E situações diferentes acabam evidenciando aspectos diferentes da gente, né? Mas, assim, eu conheci o André no Xamã, então também tem isso. A gente se conheceu num momento especial para mim, que tinha me tornado VJ, uma coisa que eu, não era meu sonho, não estava. Lógico, eu estava curtindo, mas não é. Nossa! Não! Último bloco do Riff, chega no Metal Nacional com a estreia do novo clipe do Xamã. Fala alguma coisa, tio. Mã, 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 é isso que você vai dizer? Não, fala, fala do clipe. Fala do clipe? O que eu posso falar do clipe? Clipe do For Tomorrow, do For Tomorrow, não, é, da música For Tomorrow, que está estreando aqui no Riff, da Minha Princesa. E aí eu pude conhecê-lo no momento que ele estava muito feliz por, porra, colocar um projeto que eu fui entendendo era algo que ele queria muito, né? Voltar com aqueles que ele entendia como os membros da banda com quem ele tinha ligação e fazer o Xamã acontecer. E aí estava rolando aqui, né? Tinha rolado lá e aí era hora de fazer rolar aqui. Então eu encontrei cheio de gás, assim, todos eles e ele muito. Então, putz, eu acho que eu conheci o André num momento muito especial da vida dele, assim, e foi mágico pra mim, né? Em algum grau, eu, as lembranças e as memórias, essa oportunidade. Imagina eu, que não sou metaleira, e tinha, tem mil aspectos divertidos disso. Tem aquela coisa do André, o ídolo das meninas, das meninas. Ai, que ódio quem ela pensa que ela é, ela nem de metal gosta. Essas tatuagens, enfim, essas tatuagens, que coisa horó. E, assim, ele não tava nem aí, eu também não tava nem aí. E também havia coisas engraçadas decorrentes disso, pra falar só desse aspecto. Porque daí eu tava lá no show, tava no backstage, mas não sou de backstage, né? Então, vou ali na frente, vou nos corredores, você vê pessoas. Eu sou uma pessoa simpática, sorridente, eu tô rindo sem motivo. Eu tô rindo porque eu tô feliz na minha cabeça. Então, assim, me dando oi, eu sou receptiva. E aí, se sentir a namorada de um ídolo, é uma coisa muito engraçada. Porque daí, é tipo uma casa de reality show. Tem quem continua te odiando, mas tem quem passa a te defender. E daí você tem Tim Penélope, gente, que tudo isso, muito divertido. E aí, para além disso, a experiência de estar com o André no show no Pacaembu e Iron. É tipo a subida da montanha-ruça, assim, sabe? A gente saiu numa edição de Dia dos Namorados da Marie Claire também. E, veja bem, um dia me mandam um e-mail perguntando. Eu, naturalmente, dividi com ele. Falei, ó, recebi um e-mail, tal, tô te falando porque recebi. Vê aí se você quer fazer isso, o que você acha? É um convite que foi feito através de mim, chegou pra mim, mas é, obviamente, um convite pra nós dois. Aí ele falou, você quer? Falei, puta, sinceramente, não sei, trouxe pra conversar com você. Ele, ah, e aí eu vi exatamente isso. Tipo, putz, eu, enquanto pessoa física, tenho uma namorada, saindo uma foto produzida. É algo legal pra você ter na sua memória, seja você famoso, não seja famoso. E é a mesma coisa, né? E aí, poxa, ah, então vamos. Ah, então vamos. Aí ela vai a gente pro marketplace. E é uma coisa tão fofa aquela foto, tão fofa. Eu gosto tanto, eu, e daquele dia eu tenho muita memória. A gente, ele mandou fazer uma ampliação de uma daquelas fotos. De, sei lá, um metro por, quase um metro por um metro, não é um quadrado, é um retângulo. E ficava em cima da minha mesa, da minha cama de casal. Eu tive essa foto tanto tempo que a gente namorou, era a minha cabeceira, né? Porque aquele dia foi um dia muito legal e era uma foto muito bacana. A foto que eu tenho não é a foto da revista, é uma foto que a gente tá se beijando. E aquele cenário, meio que eu acabei sugerindo, porque a menina da Marie Claire falou, poxa, sugere um lugar. Eu falei, puta, sei lá. Aí você tem que pensar, né? E eu acho que o André acabava inspirando essa ideia de príncipe encantado em algum grau. Porque é este astro do rock internacional. E ele tem uma cara tão doce, assim. Fiz ele tirar os óculos e tal. E aí ele gostava, porque ele curtia. Vaidoso, sempre. Todo mundo sabe, não é novidade. E aí ele queria estar bem. E ali no carrossel, a gente fez fotos em mais de um lugar no parquinho de diversões. Mas eu acho que tem essa atmosfera, assim, de eu uma menininha romântica, que não é como as pessoas costumam me ver, mas quem namorou comigo, namora comigo, sabe que isso é muito presente. E ele, que ali está no lugar confortável dele, óbvio. Porque eu também levei isso em conta na criação. Já que ele topou, eu queria que ele estivesse num lugar confortável. E também porque acabou que virou um registro para mim mesmo. E valeu muito. Porque o que ninguém sabe, ou tal, não sei, poucas pessoas sabem, é que o André era super romântico, carinhoso. Então ele deixava bilhetinho escondido, sabe? Eu fui viajar, abri a mala. Tinha mais de um bilhete, sabe? Em pequenos bolsos na minha mochila. E aí, isso era uma... Eu acabei... A gente fez isso ao longo do namoro, muitas vezes. Então ele era o cara que fazia viagem surpresa. Ele já fez viagem surpresa para me encontrar. Ou já falou, vem para cá, então tu vem. Me levou para onde ele estava. Eu também retribuí surpresa. Então ele era realmente um cara muito, muito especial, não sei. Eu também me levou para onde ele era. Eu também me levou para onde ele era. E aí